Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, tendo qualquer novidade, seja mudanças na operadora, novos canais chegando, assuntos da migração, enfim, sempre, sempre eu faço questão de vir aqui informar e compartilhar com vocês. E por falar em migração, olha só, hein? Uma novidade aconteceu hoje. Eu vou já mostrar para vocês. Se preparem, porque vêm novos canais aí, a operadora já começou a fazer mudança. Acredito que para a semana que vem a gente já tem muitas novidades no outro satélite também e reabilização de aparelho. Vou explicar para vocês agora. Já liberaram a página, já tem tudo bonitinho, eu vou compartilhar agora. Mas antes, deixa aquele joinha, seu like. Caso ainda não é inscrito no nosso canal, está me vendo pela primeira vez aí, clica no botãozinho inscrever abaixo, tá? Um botãozinho preto aí, se inscreva, junte-se a nós, porque sempre eu trago informações, mantendo vocês bem informados e atualizados no oferecimento da loja parceira. Bahia Eletro quer entrega garantida para todo o Brasil. São mais de 30 modelos no estoque e não para de inovar. A Bahia Eletro também tem à sua disposição aí os aparelhos do SAT HD Regional da Nova Parabólica. Então, entre em contato com um desses WhatsApp aí na tela e faça a sua compra. Bahia Eletro é entrega garantida para todo o Brasil. Bom, e vamos conferir essa novidade que surgiu hoje, dia 10 de março. Acompanha lá. Bom, uma das novidades que eu tenho para vocês é mais um transponder que foi adicionado aí, o 11.780 da Speedcash, tá? Banda KU. Mais um TP, tá disponível aí no 70W, Staron D2. Esse UTP, ele tá localizado aí no Staron D2, o satélite da migração, ou seja, esse transponder que vocês estão vendo, ele é da migração, a TVRO, tá? No 70W, como eu falei, o Staron D2. Ele foi adicionado, tá aqui a informação, dia 10 de março de 2023. Então, esse UTP foi adicionado hoje aí no 70W. E a novidade é essa aqui, ó. A Sky, o 43W, a Sky liberou agora nesse canal do cliente que tá aparecendo para vocês aí, o canal da TVRO, né, que tá em teste. Já apareceu essa página falando da ativação, ative agora, a nova parabólica, etc e tal. E agora, no portal BSD, eles colocaram essa informação aí também, que a Sky divulga aí no seu portal como ativar o receptor do site HD regional em sua futura TVRO. Tá aí a nota aí, vocês podem dar uma lida. Essa novidade aconteceu agora. Então, acredito que para a semana agora já temos muitos canais lá no 43W da TVRO. Bom, meus amigos, então é isso. Acredito que para a semana agora teremos aí muitas novidades, muitos canais devem subir agora para essa semana, porque a Sky já liberou aí no canal do cliente, essa página falando da reabilitação do site HD regional, como vocês viram aí. Então, o processo tá bem adiantado. Teremos aí duas opções da TVRO aí, dos canais da migração do site HD regional, 43W e o 70W. Então, a gente vai poder escolher, né, se a gente coloca no 70W ou se coloca no 43W. Isso vai ser bacana, show de bola. Tomara que depois não queira cobrar dos consumidores, dos clientes, né, tomara. Vamos aguardar isso aí. Mas é isso, só título de informação. Se você gostou, deixa aquele joinha, seu like. Caso ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca tempo. Clica no botãozinho inscrever, porque acontecendo, aqui você fica sabendo. Tchau, tchau.